Música Agora vamos libertar o sequestrado Aqui, o rapaz está comigo Bom O rapaz Obrigado. Oh, happy boy. Bom dia. Estou louco para voltar para casa. Está gravando? Está gravando. Bom dia, a gente está voltando para casa. Aqui é o repórter João. Vamos fazer uma reportagem para o nosso presidente do CNE. Comente aí. Mostra o gogó aí. O gogó inflamado. Espera aí. Espera aí. Vem comigo. Vem comigo. Quem vai fazer o comentário aqui? Quem vai comentar? Comentar o que? Faz o comentário aí. Olambu. 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 O que tem na minha cabeça? Tem chifre, tem carença, tem óculos. O que tem, mano? O que você achou? O que você achou? O que é isso aqui? Isso aqui? Ah, ele esqueceu de limpar o que caiu lá do passarinho. O que você achou? O que você achou disso? O que você achou disso? É emocionante. O que é isso aqui? Esse é teu comentário? Posso mandar um beijo? Pode, pode. Pode mandar um beijo aí pra minha mãe, pro meu papai, pra esse cara aqui, ó. Deixa a imagem nele. E pro câmera? E pro câmera? E pra você? Eu não sou câmera, não. Eu não tenho nenhum comentário a fazer. E pra você? Eu não acho nada. Quem mais vai fazer comentário? Doraemon. Doraemon. O que você está achando da nossa torcida aí? Fala um comentário. Não tá bom? Não tá bom. E do Dornot, Dornot, tá bom? E do cantor do Rigat. Pegue, pegue, pegue. Vou fazer um comentário. O que você está achando do seu bolinha, bolinha? Não tá bom. Não tá bom. É uma entrevista ao Gombô. Vai entrevista ao Gombô. O Gombô é sacanagem. Vamos entrevistar o Gombô, né? Aqui, do Nodotimar, o Gombô faz seu comentário sobre o evento. Ah, tá, tá. Esse evento aqui tá uma bosta. Só morcaria, comida ruim. Tudo ruim. Tudo ruim? Tudo ruim. Dá um recado aí pros seus fãs. Meus fãs? Não venha para a Catuba. Mas deixa aí. Ciclete. 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 Ciclete com tinta. Ciclete com tinta. Ciclete com tinta. Tira um comentário aí. Continua o comentário, né? Faz aí. O que você achou do ciclete? O que você achou do ciclete? Faz um comentário do ciclete. Comenta sobre o ciclete. Passa uma bolinha, passa uma bolinha. Ciclete é bom, né? Só tem comentário aí nesse tempo. Ciclete é bom. Faz giz. 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 Fala alguma coisa. Fala um pouco aí. Ciclete é bom. 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 É gostoso. Compre em vocês também. Compre em vocês também. É bom. Eu sou o Ciclete. E aí, eu tenho que falar. Eu sou o produtor. Eu sou a gente trabalhando. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. não sei. Júnior tá aqui nige mais pedido. sujei dizendo. Por que eu sei não? Por que eu sei não? Não sei não. E aí, Mariano? Eu que não sei. Eu não sei mas ele, né? Esse é o outro. Isso, tá até piscando. Esse deu vermelho. Esse aqui é. Esse é muito. E esse é também. Eu não, bicho é a mãe. Esse é. Esse é o principal. Esse é o principal. Esse é o chefe, é o chefe. Do que? O chefão da mafia bicha. É o rei. Esse é? Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Tava aqui em nós. Eu vou apagar o saco. Vai. Cheira essa câmera da bomba da minha casa. Eu não vou apagar. Eu não vou apagar. Es queira pegando a porta. Mesmo queira queira. Eu não sei. Eu não sei. Não sei mais. Não sei mais. Vamos lá. É o que você tem agora. É o que você tem agora. Oh, é isso aí, ó? Oi, 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 oi Aqui, o homem do chidão É? O homem do chidão Não, não, são os Otesu Você sempre tá passando de mão em mão, aí Oi, oi Chega aí Otesu, chega aí É, chega aí, oi Não, quer? Ele que vai ver Ela vai mandar um recado de vocês Vamos ver Não é assim, oi Para aí, já passa Tá até muito grande Alessou Tá até muito grande Ai, que calor Que legal Não Abre mais, abre mais Abre mais aí, meu pai Não Não Tchau, tchau.